Gente, no próximo sábado, 21 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Eu quero parabenizar todos os doadores por essa atitude tão importante. E pra falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora do Emoçu aqui de Três Lagoas, Karine Barros. Karine, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Karine, vou começar perguntando pra você, né, como que funciona a doação de medula hoje? Bem, a doação, a princípio, as pessoas que procuram o Emoçu, seja Três Lagoas ou em qualquer local do estado, funciona como um cadastro. A princípio é feito um cadastro, as pessoas preenchem uma ficha, fornecem seus dados pessoais e neste momento é coletada uma amostra de 5 ml de sangue. Essa amostra, ela é processada e ela vai para o Redome, que é a Rede Nacional de Doadores de Medula. Caso haja uma compatibilidade, esse doador, se possível doador, vai ser convocado para aí sim fazer a doação de medula. Por que é tão difícil achar um doador compatível? Bem, a dificuldade se deve à alta miscigenação da nossa população, então isso dificulta achar um doador compatível. Certo. Quais são os requisitos que o doador tem que ter para fazer essa doação? Bem, existem alguns requisitos básicos, entre eles é a idade. O doador precisa estar hoje de 18 até 35 anos, houve uma alteração nessa data aí de idade, né? Ele precisa estar gozando de boa saúde, não ter tido doenças do sangue, como câncer, leucemias ou outras doenças hematológicas, e estar gozando de boa saúde. Esses são os critérios básicos. Certo, Karine. E como que funciona o processo, né? Ele é um pouco mais invasivo do que uma doação de sangue? Sim. É muito importante a gente falar disso, porque isso está ligado principalmente aos mitos. Existem pessoas que acreditam, que acham que a medula é extraída da coluna, que a pessoa pode ficar paraplégio, que não é assim que funciona. Existem dois métodos para extração da medula. A medula, a gente precisa entender que ela é uma substância líquida, como uma gelatina, que está presente dentro dos grandes ósseos. Então, existem duas formas de se extrair. Ou através da punção nesse osso, onde esse possível doador é anestesiado, é dentro de um centro cirúrgico, onde isso é feito, e é feito por uma punção única, a extração dessa medula. Ou através de um medicamento, que esse possível doador toma, durante cinco dias, e aí depois ele vai para uma máquina, que é feita a retirada dessas células, são filtradas essas células formadoras de sangue, e o restante retorna para o organismo do doador. Então, existem duas formas. Certo. E esse procedimento, ele dura quanto tempo? Mais ou menos, umas duas horas? É. O processo de extração através do osso, ele leva em torno de 40, 50 minutos. Já o outro, que o possível doador vai ligado numa máquina, ele fica em torno de duas horas. Depois disso, ele é liberado e vida que segue para esse possível doador. Olha só. E aí eu te pergunto, porque assim, a doação de sangue, a gente sabe que nós vamos lá, fazemos a doação, né? E vocês têm um estoque lá de sangue. Para a medula é a mesma coisa? Não. Na realidade, a medula, caso haja uma compatibilidade, esse doador, ele é convocado e inicia-se um novo processo. Onde estão feitos os exames nele, exames sorológicos, né? Para ver se ele tem alguma doença que pode ser transmitida através da sua medula e do seu sangue. E aí, tem algumas etapas. E aí, só depois, caso haja uma compatibilidade, porque neste momento, o receptor também começa uma sequência de procedimentos. Onde a medula dele é destruída, desse receptor, a nível zero, né? E para a possível doação. Então, não existe um banco em que essa medula fica armazenada. É feita a extração disso do doador e imediatamente transfundida no receptor. Essa doação depende, eu não sei se depende de cada paciente também, né? Que vai receber a doação. Ela tem chances de dar certo na primeira doação ou, às vezes, pode precisar de outras? De uma quantidade maior? O volume extraído é sempre o mesmo. O que fica depois da doação, depois do processo de doação, é uma sequência para esse receptor que a gente chama de período de pega. Nem sempre a doação, mesmo que ela seja compatível, ela é bem sucedida, tá? Depende do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do receptor, aceitar, implantar e, a partir daí, essa medula começar, o que a gente chama de período de pega, né? Que é o período que essa medula implantou e ela começa a fazer a produção das células sanguíneas. Então, isso é uma etapa bem complicada e delicada para o receptor. Certo. E esse período, ele demora mais ou menos quanto tempo? Isso é muito variável. Pode levar até um ano. Até um ano. Por isso que é muito importante, no caso de quem recebeu a medula, que guarde o resguardo, que não seja visitado, ele não pode pegar infecção, ele toma medicamentos que são imunossupressores, ou seja, que abaixam a imunidade. Então, tudo isso é muito delicado para o receptor. Certo, Karine. O número de doadores de medula é menor se comparado à quantidade de pessoas que doam sangue? Por quê? Sim. Ele é bem menor, porque é um ato que precisa ser muito bem pensado e avaliado. Porque a gente não pode dizer, diferente da doação de sangue, a doação de medula, existe esses dois procedimentos que eu te falei. E existem riscos. Nós não podemos negligenciar e falar que eles não existem. Até mesmo porque, se eu for a um centro cirúrgico e fizer o uso de uma anestesia, eu posso ter um choque anafilástico, é raro, mas ele existe. Por isso que é muito importante que essa decisão seja muito bem pensada, muito consciente, para que no caso haja uma compatibilidade, que a pessoa não desista dessa possível doação. Então, por isso que esse número de cadastro de doadores, ele ainda é pequeno com relação à doação de sangue. Olha só. Quantos doadores de medula são cadastrados, pelo menos aqui no Emosu de Tras Lagoas? O Emosu do Estado do Mato Grosso do Sul, a Emo Rede, ela tem uma meta. Para o Emosu, cabe a meta de pelo menos 40 doadores mensais. Isso nem sempre é possível, né? Então, assim, a gente precisa que as pessoas façam o seu cadastro de medula de forma consciente, mas nem sempre isso é possível. Tá certo, então. Olha, um bate-papo que daria para a gente ficar aqui um tempão conversando, né? Eu quero parabenizar todos os doadores, principalmente nesse dia, nessa data que foi tirado aí, para agradecer também a todos vocês e fazer o convite para esse cadastro que é de extrema importância, né, Karine? É, exatamente. As pessoas podem comparecer lá no Emosu, nós atendemos de segunda a sábado, das 7 às 12 horas, tirar as suas dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, algum mito ainda querendo ser esclarecido, compareça lá. Nós temos um setor de medula óssea, né, para que a gente esclareça, converse. Nós também temos o serviço de comparecer às empresas para fazer palestras, porque eu acho que é muito importante essa conscientização, né, essa divulgação, principalmente, para que as pessoas tirem as suas dúvidas e, quando se sentirem seguras, façam o seu cadastro. Esse cadastro, ele permanece ativo até 60 anos de idade, caso ele queira ou ele resolva retirar, não tem problema nenhum, mas ele permanece ativo. Então, é muito importante que o máximo de número de pessoas, maior número de pessoas, a gente consiga cadastrar, a gente aumenta a chance de um possível doador aí para as pessoas que necessitam. Tá certo. Qual que é o endereço aqui de Três Lagoas mesmo? Bem, aqui nós ficamos na rua Manuel Rodrigues Artez, número 520, tá, no Colinos, ali na lateral da Clínica da Mulher. Tá certo. Então, Karine, muito obrigada pela sua presença.